Que benção é ter você aqui com a gente! Seja muito bem-vindo ao Manai News! Hoje, terça-feira, né? Então você que estava esperando por essa terça-feira, hoje é dia 16 de maio de 2023. E a partir de agora, nós vamos compartilhar com você diversos eventos que aconteceram na Igreja Cristã Maranata, pelo Brasil e também no exterior. Fique com a gente! A partir de agora, o Manai News está entrando no ar! Vem comigo! Agora vamos chamar os correspondentes, atenção, hein? Os nossos queridos irmãos da região sudeste, começando pelo estado de Minas Gerais, com o nosso amado irmão Marcelo Rosa. Marcelo, conta pra gente as notícias de Minas Gerais! Ô, terra boa! A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge! A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que acompanham o Manai News! Nós estamos aqui no sudeste do país, onde vamos trazer os eventos que ocorreram nas nossas igrejas no estado de Minas Gerais, aqui na nossa região. E tivemos uma caravana evangelística no bairro São Paulo. Maranata, 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 o Senhor Jesus fez! Maranata, Maranata, em breve o Senhor voltará. Maranata, 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 ele mesmo virá-nos buscar. Os nossos irmãos se prepararam para este momento e saíram às ruas cantando louvores, assistindo, dando a olhinha para as crianças e convidando para o culto. O Senhor deu uma grande benção, pois cadeados foram quebrados e portas abertas, e muitos convidados participaram do culto à noite. E das muitas experiências, um homem que está na religião tradicional aceitou o convite para o culto, foi assistido, confessou o Senhor na sua vida e quebrantou-se com a visitação do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. No Maranhão de Governador Valadares, tivemos batismos e foram dez vidas das áreas de Goiães e a área GV1 que desceram as águas para a glória do nosso Deus. Foi realizado o primeiro batismo no novo batistério, na cidade de Capelinha, Minas Gerais. Duas irmãs desceram as águas. E é importante registrar que estas duas conversões são frutos da mensagem de final de ano, onde o Senhor mostrou que estaria operando esta maravilha na igreja. Batismo agora na cidade de Caratinga, Minas Gerais, onde sete vidas passaram pelas águas. A igreja orou, buscou ao Senhor e o resultado já podemos ver, de vidas alcançadas para o aprisco de Deus. Recebemos uma foto de uma madrugada especial na igreja de Cantagalo, Minas Gerais, do pastor Godê. Aqui é outra foto, agora da cidade de Jaiba, Minas Gerais, onde um casal que mora na zona rural, a 60 quilômetros da igreja, que sempre participam dos cultos e que, através dos seus testemunhos na região, três vidas já foram alcançadas. E nesta foto está uma visita da igreja na casa deste casal, que teve também 11 participantes que ficaram maravilhados com a mensagem e com os louvores. E muitos deles desejam agora conhecer o Manaim, louvado seja o nome do Senhor. Jorge, esta foi a nossa participação no Manaim News de hoje. E assim, nos despedimos dos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Marcelo, pelas informações, que Deus abençoe e continue abençoando os irmãos aí na região de Minas Gerais, hein? De Minas Gerais, agora nós vamos para, atenção, região sul-fluminense, começando por Barra Mansa, nosso irmão Marco Lacerda, pai do Senhor Marco. Pai do Senhor Jorge e demais irmãos que nos acompanham aqui no Manaim News. Uma alegria estarmos aqui novamente para compartilhar com os irmãos os eventos ocorridos aqui na área de Barra Mansa, que faz parte da região sul-fluminense 1, no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos iniciar falando de uma ceia de glorificação ao Senhor, realizada pelo grupo de oração e famílias aqui da área de Barra Mansa. O grupo de oração é formado por alguns pastores, ungidos e diáconos orientados pelo Senhor, com o objetivo de orar pelos vários motivos das igrejas e também da obra do Senhor, além de auxiliar os pastores em alguma necessidade da igreja. Neste trabalho, o Senhor tem operado grandemente, concedendo muitas experiências, louvado seja o nome do Senhor. Tivemos também levantamentos na igreja da boa sorte, foram levantadas duas irmãs para o trabalho de senhoras e uma irmã para o grupo de louvor. Por fim, foi realizada mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras, desta vez no bairro da Vila Coringa. Na programação, tivemos no sábado uma madrugada especial e logo após um plantão de oração com os presentes. Ainda na parte da manhã, tivemos um trabalho de cantatas, onde os nossos irmãos saíram pelas ruas do bairro, cantando louvores, evangelizando e orando por aqueles que desejavam. Já na parte da tarde, os trabalhos continuaram pelas ruas do bairro e muito o Senhor operou nos corações. Grande foi o envolvimento das nossas igrejas, principalmente dos nossos jovens, seguindo aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No final do dia, tivemos um culto especial em uma quadra de um colégio com a presença de visitantes, onde o nome do Senhor foi grandemente glorificado. O pastor Tadeu e o jovem Gabriel relataram para nós algumas experiências alcançadas neste trabalho. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos encerrando aqui os trabalhos de hoje do Evangelho Sem Fronteiras. Foi um dia de muitas experiências e muitas bênçãos, mas nós queremos compartilhar dentro dos dons que se cumpriram conosco ao longo do dia de hoje, e queremos também compartilhar um em especial. O Senhor tinha mostrado para nós que no iniciar do dia de hoje, na madrugada, nós fizemos uma assistência com a igreja, haveria uma névoa sobre toda a igreja e essa névoa iria cuidar dos irmãos. Só que quando nós saíamos para a evangelização, o sol iria se abrir e a função do sol não era queimar nem nos fatigar, mas a função do sol era revelar aonde nós iríamos e nós chegaríamos num lar destroçado por uma perda e o Senhor estaria restaurando a alegria desse lar. E o dom se cumpriu literalmente. Nós chegamos na madrugada, o tempo estava nublado, chuviscando, nós estávamos temerosos da chuva, mas nós nos lembramos do dom. Foi exatamente o que aconteceu. Quando nós saímos para a evangelização, o sol se abriu, a chuva cessou, nós começamos a evangelizar e o lar que tinha sofrido a perda se identificou e o Senhor operou uma grande bênção. Meus amados, o Evangelho Sem Fronteiras é um mistério. O Senhor tem operado uma grande bênção no nosso meio. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor, irmãos. Sou o jovem Gabriel, da igreja da Vila Coringa, em Barra Mansa. A nossa área aqui em Barra Mansa, a gente fez um trabalho de evangelização aqui nesse bairro e colhemos muitos frutos. É interessante que quando buscávamos por esse trabalho, logo pela madrugada, o Senhor deu alguns dons mostrando, objetivando, a respeito daquilo que nós iríamos encontrar quando saíssemos para evangelizar. e uma das experiências que foram marcantes para nós foi que o Senhor mostrou em um dom bem claro que nós haveríamos de passar em um local, em uma casa, e o Senhor ainda fez questão de identificar que a fachada era azul e haveria um casal de por volta de 20, 30 anos e eles estariam brigando. E durante, o Senhor dizia que durante aquela semana eles haviam brigado muito, mas que quando nós entrássemos ali naquele lar, o Senhor iria renovar a comunhão desse casal, o Senhor falaria com eles, daria uma bênção. Nós saímos para evangelizar no período da manhã e passamos por uma rua e estava lá, nessa casa azul, a fachada azul, um casal de por volta de 20, 30 anos e o clima, o ambiente do lar mostrava exatamente aquilo que o Senhor tinha evidenciado no dom. Nós entramos, oramos com eles, o Senhor falou, visitou eles e depois que acabamos ali, a assistência, o clima mudou totalmente, de tal forma que uma das filhas dele ficou tão feliz que veio abraçar um por um. E só pelo olhar do casal e a união deles depois, já viu que o Senhor operou naquele lugar. Amém? A todos a paz do Senhor. Bem, Jorge, encerramos aqui a nossa participação. A todos, a paz do Senhor Jesus. Continuamos na região sul-fluminense, obrigado Marco pelas informações, mas agora com as notícias das áreas ligadas à volta redonda, com o nosso correspondente Rudiney Freitas. Rudiney, é com você! Saudamos o nosso amado irmão Jorge Pessoa, e a todos que assistem o Manai News com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma semana para compartilhar os eventos da região sul-fluminense 2, no estado do Rio de Janeiro, a qual abrange as áreas de Barra do Piraí e também a área de Volta Redonda. Inicialmente, nós queremos trazer aqui os eventos que ocorreram na área de Barra do Piraí, a qual foi realizado ali pelos irmãos um trabalho evangelístico ali pelas ruas da cidade, a qual ali louvores foram entoados, orações foram feitas, e a palavra do Senhor foi anunciada. E esse trabalho foi realizado em preparo à edição do Evangelho Sem Fronteira, que ocorrerá ali na cidade no dia 27 ainda deste mês. Também foi realizado ali na área também de Barra do Piraí um momento muito especial, a qual ali foi o batismo, a qual ali muitas vidas se definiram pelo Senhor e anunciaram que são novas criaturas em Cristo Jesus. Tivemos ali a presença de muitos visitantes neste culto e o nome do Senhor foi glorificado. E agora nós queremos aqui também compartilhar os eventos que ocorreram na área de Volta Redonda, a qual nós também tivemos ali um batismo ali na ICM Pinheiral. Uma irmã ali que se definiu pelo Senhor e confessou que é a nova criatura em Cristo Jesus. E nesse culto foi muito especial, a qual nós tivemos ali a presença também de muitos visitantes, e muitos deles eram familiares da irmã a qual eles tiveram presente neste culto. E por certo nós cremos que a benção do Senhor veio sobre essa família, nesse momento ali tão especial, preparado por Deus. E nós também tivemos ali na ICM Santo Agostinho, um momento ali também muito especial, a qual é fruto de oração da igreja, a qual ali dois obreiros foram chamados para estarem como diáconos, servindo ao Senhor ali na igreja. Ali a igreja glorificou o nome do Senhor também por essa benção alcançada. Assim nós encerramos a nossa participação, desejando assim a todos a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Rudine, pelas informações também, que Deus abençoe sua vida, e as informações não param, né? Isso, queremos agradecer aqui aos queridos irmãos, até porque você, meu irmão, você, minha irmã, envia pra cá, envia tudo o que está acontecendo aí na sua região, tudo o que está acontecendo na sua cidade, mostra o e-mail aí. Isso, a nossa equipe, a nossa produção abençoada, mostra aqui embaixo. Está observando aí o e-mail? Então manda pra cá, pra esse endereço, e em breve estará aparecendo aqui a notícia da sua igreja, aí da sua região, dentro aqui do programa Manai News. Que Deus abençoe, nós estamos aqui fechando, finalizando mais uma edição do Manai News, hoje, terça-feira. Amanhã, nós estaremos de volta. O quê? Não, peraí, você não sabia? Vou falar de novo, hein? Novamente, mais uma vez. O Manai News agora é de segunda à quinta-feira. Você assiste, você acompanha diariamente, sempre de segunda à quinta-feira, logo após o culto. Isso mesmo, à noite nós temos o culto, às oito horas da noite, terminou o culto, ó, na sequência tem o Manai News. Amém? Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho